É, melhor não. Gol. Tá com cabelo vermelho, filhado. Caralho, a Sam, agora... Você tá na rua, rapaz. Ah... Nossa, que piada. É, você mesmo. Você também é aluno novo, né? É, sim. Oxe, mas tá me tirando. Como assim? Você é o MC Lan e você é o MC Lan também. Ah, isso é porque... Mano, depois de gozar, todo mundo é igual. Que? É, beleza, pode ir pra. Faz total sentido aqui, ó. Sentido supremo. Então vamos aqui fazer a chamada da sala, que é que eu já falei quem são os alunos novos. Vamos ver quem é velho aí e continuou na nossa turma. Ó, nessa lista aqui tem uma tal de Betty. Quem que é Betty, filho? Que eu não tô lembrando. A tal da Betty, o Kevin conhece. Ah, pode ir pra, Kevin. Fala aí, quem que é? Aquela gosta de chupar uma pica. Chupa, pica, Betty. Betty, chupa, pica. Betty, que chupa, pica. Não, não, eu tô lembrando não, filho. Pode falar mais aí. Que na cama é uma vadia. Ah, pra caralho, a Betty, fia, a Betty. Betty Fortaleza na xereca e no boquete. Tô ligado, a Betty. Nossa, mãe. É, então, quebrada. Hoje vamos fazer um trabalho em equipe. Eu vou dividir a sala em dois grupos. Como eu que sou a professora e mando nessa porra toda. O grupo 1 vai ter como um líder você. E o grupo 2, o líder vai ser você. É, grupo 1, por favor, pode falar os membros que vai estar no grupo. É, a Joaquina, a Xanaína, a da Cosinha, a doinha da Cosinha. Xanilda? É, 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 elas mesmo, elas mesmo. Ah, pode pá, moleque. Esse grupo tá, ó. Ó, espero que encaixa certinho. Mas então, é, você pode falar pra gente aí, você tem algum nome específico aí pra ser o nome do grupo? Pica. Ah, fogo, você tá bom, vai. Pica. Já tem uma ali na outra, né? Beleza, vocês são um grupo pica aí, vocês? Buraco, ladrão. A maior ideia dos moleques hoje em dia, ó. Os nomes que nego bota um buraco, um ladrão. Ah, mas você tá me tirando, meu. Ó, o trabalho é o seguinte, vocês vão pegar cinco verbos qualquer e vão conjugá-los, né? Pra vocês que são burros aí, que não sabem conjugar, é mó fácil. É só aqui, ó. Eu... Tu, dois, bota nela. Nossa, piada com bola. Ei, ô, olha essa putaria aí, porque em primeiro lugar, pra começar, isso aqui nem teve graça, porque a música é bota nela, não tênis nela, isso aqui é um tempo. Entende seus animais do caralho? E em segundo lugar, quem foi o retardado que tacou isso aqui em mim? Você, viu? Então é você que é o tal do Pedrinho, né? É. Pode ir pra, Pedrinho, então você fica suave aí, que se você fizer mais alguma coisa, eu vou te tirar da sala, já é? Não, pode ir pra, professor, eu vou comportar aqui, claro, vou comportar, pode ir pra, pode ir pra. É nóis, família. É nóis, moleque, tamo junto. Então, já que vocês não tão muito afim de aula de português... O senhor, o cacanudo bate, mano. Só o cacanudo foi bom. Deixa eu pagar esse quadro. Mano, mas quem foi que desenhou essa rola aqui, ó? Que desgraça. Então vamos aqui pra matéria de geometria. Geometria da putaria é quem mede o cálculo da necessidade. Senta na pica retangular e na circunferência da bola do bate. Não, pior que isso daí, tá aqui passando a cabeça dele, né? Eu sou MC Pedrinho, professor da putaria. Vai, 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 vai. 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 Vai, vai. E aí, qual foi, cuzão? Você vai ficar me tirando ou comédia? Eu vou te dar uns pau, hein? Fica ligeiro. Nossa, hein, Pedrinho? Mas você... Ô, Livinho, Livinho. Cala a boquinha aí, por favor. Não, beleza, professora. Beleza, beleza. Não, pode continuar a aula, hein? É, então continuando aqui a aula de geometria. Geometria nada mais é do que a... Ah, não. Você tá me tirando. Você tá me tirando! Olha a foto do celular. Oi, oi, oi. Oi, oi. Devinho! Oi? Mano, mas você não sabe que celular dentro da sala é proibido, ô, seu demônio? Bora, me dê o celular aqui. Vai, me dê o celular aqui agora. Pô. Pô, mano. Você vai ver, você vai ver. Toma aí, ó. Você fala 30 vezes, o moleque com o imédio continua fazendo a mesma coisa e sai da sala porque não é permitido o celular dentro da sala. Então sai da minha sala agora. Não vai. Livinho! Cala a boca. Nem começa. Você acredita? Ah, não foi falta da sala. Com um pouco de falta de ar e duas pessoas a menos na sala, vamos continuar a nossa aula aqui, né? Então vamos fazer uma atividade simples aqui, só pra gente já começar pontuando aqui. Valendo dois pontos. Quem quer responder essa questão no quadro? Todo mundo se esconde, olha pro lado. Pô, a série é um ninguém mesmo? Na maior? Eu vou! Nossa, aí sim, menina. Não, pode vir, pode vir. Eu vou! Pode vir, caralho, tá tirando. Eu vou! Vem, mano! Não, nem vou. Você tá de sacanagem com a minha face, né? Você tá de zoeiro, o It My Lata, né? O It My Lata. Professor, no Brasil, tá foda. Às vezes eu prefiro pegar uma bolsinha e rodar ali, porque é menos estresse, é mais fácil de ganhar dinheiro, né? Porque eu acho que você tá aqui... Que é? É, então, professor, é o seguinte aí, eu tô precisando dar um ainda no banheiro rapidão. Não, você não pode ir no banheiro. Professor, deixa eu ir no banheiro aí, professor, por favor, calma um pouquinho no banheiro aí. Ah, é? Tá bom. Então, por que você precisa ir no banheiro exatamente agora? Ah, é porque eu acidentalmente... É, vai, vai. Essa situação tá meio foda, então pode ir no banheiro aí. Vai, moleque, vai. Ei, ô, 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 o que você tá achando que isso aqui é? Tá achando que isso aqui é bagunça, é? Não, professor, jamais. Ah, não, não é bagunça, não. Então eu posso saber o que é que diabo que você tá fazendo? É, roda, roda, é... É, Lula. Começou o Fai Fai? Caralho, ô, Pedrinho, eu já tirei da sala, tem umas meia hora já. Ah, você sabe como é, né, professor? Ah, o Pedrinho aqui, infestou da putaria, não deixa a zoeira passar nunca, filho. Tá bom, sinal da foto da puta. Aí, galera, agora é o sinal do intervalo, vocês podem levantar e ir andando aí, ó, ordenadamente, direção à saída da sala. Ô, galera, é ordenadamente, galera, ordenadamente... Ué, mas vocês dois aí, vocês não vão sair, não vão lanchar, não vão comer, não? É, realmente não tá fácil, não, essa, né, situação que vocês estão. Ô, Livinho, meu querido, achei que você não ia voltar nunca mais nesse banheiro, que você foi, sei lá, se limpar. E aí, como é que foi lá? Olha, nossa, o zé tava na cara, né? Ué, voltou. Essa eu me superei, hein, moleque? Puta que... Fui longe, fui longe. Você já sabe, né, moleque? Já sabe, se você não tá inscrito, se inscreve aí no canal, porque o bagulho vai ser louco. Deixa esse like aí, hein? Deixa o like, safado. Ah, e dois avisos aqui, rapidão. O primeiro é que acabou de sair um vídeo novo no meu canal 2, pra quem não sabe, tem o canal 2, que o nome é sua mãe. Você não vai negar nada pra sua mãe, né, fi? Então vai lá no canal, véi, que o vídeo tá top demais. E segundo é que no dia 23 e 24 de junho, ou seja, sexta e sábado, agora, eu vou tá em São Paulo, pra o primeiro evento em São Paulo que eu vou... Tá, porra! Quero ver o bagulho ficando louco. E o bagulho é o seguinte, mas além de mim vai tá o gordo, tá ligado? O gordo, o balão do canal. E o people, moleque. O people é aquele moleque que aparece no canal. E as vezes que eu não assino com ele, aquele escurinho, pá, bonito, desse tamanho assim, ó. Vete piranha. Pela primeira vez vai tá nós três juntos em São Paulo, em um evento, mano. Quero ver todo mundo lá, porque o bagulho vai ser louco. Aqui a gente vai tá no evento Grank Tech Show, que é o primeiro evento de sustentabilidade e tecnologia do Brasil. Ó, o bagulho é louco. E, mano, quem comprar pelo site do evento, que eu vou deixar o link aqui na descrição, vai ganhar um desconto. É só você usar o cupom MANEIRO45, que você ganha um desconto aí na compra online. Nossa, e vamos lá tirar umas fotos e fazer uma putarinha, um baile de favela no palco, porque nós é isso aí, né, não família? Então, link na descrição, compra o ingresso, vai lá ver a gente, dia 23, 24. O vídeo foi esse aí, espero que tenham gostado, se você gostou, já sabe, deixa aí seu like, se você não gostou, se faz o favor de enfiar o planeta no seu cúmulo, é que é isso aí, um abraço pro Mano Feto. Mano Feto, acabou. Bom, galera, esse aqui foi o react do vídeo, MCs na escola do canal Maneirando, vamos conversar um pouco sobre o vídeo. Primeiro, eu queria voltar aqui na primeira piada que ele fez da praça é nossa ali, porque ele deixou um inscritozinho do lado, e eu quero ver o que tá escrito, né, eu sou bem curioso. Ele só deixou inscrito o Lando de Ovelha, atendeu e KKK embaixo, ele achei que ele tinha inscrito outra coisa. Eu vejo esses nomes de canais novos aí, tipo do Maneirando e sua mãe, e isso me lembra, vem na cabeça, né, o pessoal falando que daqui uns anos não vai ter mais nick em jogo, né, em jogo, porque já acabou tudo. Acho que no YouTube também, daqui uns anos não vai ter mais nem nome de canal no YouTube pra você usar, vai ter que colocar sua mãe, koala, mansinho, poodle. Poodle seria da hora. E, mano, não faz só, tipo, 5 meses que eu não gravo o React do Maneirando, faz esse tempo todo eu também não assisti vídeo dele em off, mano, não sei o porquê, qual o motivo que eu não assisti, porque, mano, não tem como, você dá muita risada. E eu vi muito vídeo de MCs na escola, e a maioria é da hora, mano, mas eu queria gravar o React desse, porque eu já esperava um bagulho desse nível, tá ligado? Quem diria, ladrão, que eu assisti o Maneirando lá no começo, fi? O bichinho cresceu demais, moleque. E outra coisa, eu vi ele falando ali do Gordo no final, né, mano? E eu queria falar um bagulho aqui pra ele no final, não sei se ele, né, vai que ele acaba assistindo, mas... Pra quem não conhece o Gordo, é o cara que é o dono do canal do Viral Show, sabe? Pra quem acompanha o React, tá ligado quem que é. Ele tinha um canal que chamava o Gordo, tinha mais de 100 mil inscritos, e ele trocou de canal. Não lembro o porquê ou qual motivo na época, mas ele acabou criando outro, que é o Viral Show, que no início teve aquele projeto de, tipo, o Korma K, né? Tipo o Marcos Mion no fundo, que era da hora pra caramba, mano. Quando eu vi a ideia, eu falei, mano, genial. E ele postou o último vídeo no canal dele, esses dias, explicando o motivo do fim do canal, e o porquê que mudou todo o conteúdo ao longo do tempo. E eu só queria deixar registrado aqui, já que ele é amigo também do Neto ali, do Maneirando. Que qualquer coisa, a gente tá aí também, ele tá com outro canal que chamou lá, eu sou o Guilherme, que o conteúdo, cara, é zica demais. E eu só queria deixar registrado que qualquer coisa não está aí. Curto demais ele, curto demais o trabalho dele, o moleque não desiste, apesar de ele até trocar nos canais, ele não desiste. E ele vai pra terceira placa de 100K, né? Enquanto eu tô tentando pegar primeiro. Que gordo, viado. Mas é isso, então, galera, curti demais o Kakatua vermelho ali. Espero que vocês tenham gostado do react, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito. Segue as redes sociais, tá tudo aí embaixo, tem o Snap, tem o Twitter, tem o Instagram, tá tudo aí embaixo, dá uma conferida. Mas antes de terminar, deixa eu ver aqui o momento lendo comentários, que eu adoro ler o comentário da galera que eles estão falando do vídeo. E pelo visto aqui, mano, 90% dos comentários tá pedindo pra fazer a parte 2 já, e dando risada. O cara mal lançou a parte 1, o pessoal já quer a parte 2 já. Ah, o pessoal colocou não desiste, ladrão, hashtag não para a LAN. Putz, é verdade, mano. Aquele vídeo que o LAN postou falando que ia parar, né, esse ano, com a carreira. O meu celular encheu a memória, então vou tá finalizando o vídeo com a tela preta. Mas espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se você quer o canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau.